A nossa intenção foi criar um espaço acolhedor que traduzisse o calor do abraço. Todo mundo tem uma história positiva da casa de alguém, então a gente conseguiu traduzir todas essas premissas, garantindo que essa resposta sensorial acontecesse da maneira mais positiva possível e que as pessoas fossem embora daqui com o coração um pouco mais calmo, lembrando das nossas atitudes de projeto. Proporcionar um espaço quente, um espaço convidativo, reconfortante como um abraço. Daí partiram as ideias que a gente aplicou, o uso de texturas, o uso de materiais naturais, o uso de plantas naturais, a setorização de todos os elementos para causar esse conforto impactante que nós temos logo na chegada do espaço. O ambiente é irregular e isso nos possibilitou a deixar um layout mais rico, mais maduro e dentro dessa ideia que nós estamos apresentando, que é um ambiente completo com várias possibilidades de uso. O que num primeiro momento poderia parecer um problema é a gente transformar uma solução com o olhar investigativo e o olhar da ideia que o arquiteto tem que ter. Então a própria irregularidade do espaço, ela gerou na nossa resposta projetual imediata uma distribuição de setores, de atividades, obviamente dentro desse conjunto que é a ideia de uma sala que receba a família, dentro dessa nova realidade de trabalho em casa, de maior convivência. Nós temos logo na entrada do ambiente um hall de uso bem característico com o que nós estamos vivendo na atualidade, que é um espaço para higienização, é um espaço para deixar as roupas e aí sim entrar no nosso espaço de socialização, onde a gente tem um layout preparado para convivência em família. Mas além de tudo isso também acabou gerando uma resposta de descoberta, porque as pessoas elas circulam pelo nosso ambiente, elas conseguem perceber essa setorização distinta. Então a linha tênue é como eu vou garantir essa identidade, mas ao mesmo tempo fazer essa linguagem complementar como um todo. E aí entra a nossa seleção de formas, de materiais, o que vai ser a âncora, o que vai realmente fazer esse conjunto de unidade, mas o que também vai gerar para a gente a possibilidade de personalizar cada espaço. A composição de cores no casamento entre o trabalho de teto, onde nós usamos o cinza montanha como base, e ela veio para dar um alicerce ao tom do Jequitibá Rosa. E nós aplicamos de forma diferente, nós fizemos um roda-teto e um teto da mesma cor, onde na composição com a madeira a gente ganhou até um aparador evidenciado através das vegetações. Faz parte do nosso DNA, da nossa produção arquitetônica, o uso excessivo de plantas. A gente acredita que dá vida ao espaço. Nós criamos cenários para histórias reais e os atores são pessoas reais. E a gente tem que conceber esse espaço com muita atenção, para que essa história seja contada da melhor maneira. Onde as pessoas chegassem, elas respirassem aliviadas. E elas se sentissem realmente acaloradas. Então, a gente ficou muito feliz porque a resposta de muitos visitantes foi exatamente essa. Então, a gente está extremamente satisfeito porque a nossa intenção de resposta sensorial, ela foi atingida por grande parte das pessoas. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL